Vem pra você, essa data é querida, que nos felicitamos, que nos felicitamos, que nos felicitamos, que nos felicitamos. Esse bolo, você tem que botar embaixo o bolo, assim ó, a pessoa que nos felicitamos, que nos felicitamos, que nos felicitamos, que nos felicitamos, que nos felicitamos. Nesta hora, por este momento, em nome de Jesus. Amém.